Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu queria mostrar para vocês como pequenas ações podem mudar o tratamento oncológico dos nossos pacientes. É sabido que na radioterapia há necessidade de uma máscara termoplástica para tratamento de crânio, de cabeça e pescoço. Em crianças ela pode ser utilizada em várias situações clínicas, como esta que você está vendo aí. Buscando humanizar a experiência dos pacientes, nossos técnicos resolveram pintar as máscaras. Cada uma de um jeito, conforme o pedido de quem fosse utilizá-la. E isso fez toda a diferença no tratamento. E por conta de ações como esta, o tratamento deixou de ser assustador. Um olhar para o ser humano e não para a doença muda tudo.